Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo teve uma grande visão Ele viu a junho ascoando em céu Em volta do seu Deus cantavam assim Santo, Santo, Santo Santo, Santo é Deus Cantavam os serafios Mas os anjos cantavam Cantavam assim Santo, Santo é Deus Cantavam os serafios Mas os anjos cantavam Cantavam assim Santo, Santo é Deus Cantavam os serafios Isaías Muito se atemorizou E disse Ai de mim Que não é sempre Pois viu o Senhor Sou um homem de lábios impuros E a vida no meio de um fogo De impuros lábios E os meus olhos viam o Senhor Mas os anjos cantavam Cantavam assim Santo, Santo é Deus Cantavam os serafios Cantavam os serafios Cantavam os serafios Cantavam assim Com matemais os seus lábios tomou Isaías foi purificado O seu pecado foi transformado Foi quando uma voz Ele ouviu dizendo Até me enviarei Quem há de ir por nós Ele disse, eis-me aqui, Senhor Envia-me a mim Ele disse, eis-me aqui, Senhor Envia-me a mim Mas os anjos cantavam Cantavam assim Santo, santo é Deus Cantavam Era fim Mas os anjos Ou a lúvia Cantavam assim Cantavam É Deus Cantavam O serapim Santo Adonai e Sabaio Santo 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 Salve, salve Aleluia! Aleluia!